Música Viu que nós imbicou de um jeito diferente Gê não reflete o asfalto e faz os menores flutuar E consequentemente eu fiz um pião na sua mente Vários milhões de acessos Salve rapaziada, boa pra nós, Estevam Milgrau aqui na voz Começando mais um vídeo pra vocês rapaziada Humildemente rapaziada, vem aqui pra pedir pra vocês Deixar o like, se vocês gostar do vídeo, se vocês não gostar Deixa o dislike, certo? No final do vídeo, família, é muito importante vocês participarem Deixar os seus comentários aí embaixo Acessar as redes sociais, a descrição dos vídeos Siga lá no Instagram também Estevam Milgrau tá aí embaixo Facebook também E quero mandar um salve pro canais parceiro, certo? Meus parceiros todos aí, sem exceção Underground, Fernando Vrog O meu parceiro Zóio, Mike Júnior Todos os parcerias do canal, tá tudo aí embaixo na descrição Mandar um salve ao Matisson Barredeira também Parceria Chave, todos os parceiros do canal, tá tudo aí embaixo Todas as dúvidas, certo família? Antes de começar o vídeo, eu te peço, deixa o like Se você não é inscrito no canal, já se inscreva Ativa o sininho pra vocês não perder nada Fica de olho no canal, família Que é só vídeo chave E hoje o vídeo é diferente, família Hoje não tem moto Hoje é um vlog que muitos inscritos do canal me pediu Fazer um vlog no carro Então é isso aí, rapaziada Acompanha o vlog E vai começar mais um vídeo É nóis, acompanha aí Vamos escutar um somzinho Hoje o golzeiro tá na barra, hein, família É isso aí, seus locos Chama Em cima do foguete, escutando o somzinho Vamos lá, rapaziada Eu vou acompanhar os vídeos aí, ó Bom lugar É, rapaziada, espero que vocês gostem do vlog, hein É um vídeo diferente É o que os inscritos do canal me pediram Pra me fazer esse vídeo aí, ó E nóis tá do jeitinho, quer Certo, rapaziada, um vídeo diferente Deixa o like e comenta aí Hoje é um vlog de carro E é isso aí, seus loucos do canal Só vídeo é um chave pro canal Acompanha Aê, rapaziada, espero que a posição da câmera Esteja bom pra vocês Aqui é tudo improvisado, família É isso aí, seus loucos Acompanha o vídeo aí E vai acessando aí a descrição Que tá ligado, né, rapa Tamo mandando, mandando Aê, rapaziada Pra quem não me segue Acompanha o vídeo aí Acompanha aí, ó Prometo ser diferente Tá piscando? Tá gravando Acompanha o vídeo aí Certo, rapa Quero agradecer Acompanha o vídeo aí 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 É um vídeo diferente O canal Sempre tentando diferenciar pra vocês aí Um vídeo que eu nunca fiz, família Então acompanha Então acompanha aí Deixa o like E é nós mesmo Tem um carrinho da hora, família Um golzinho E, ó Só escutando a música Entendeu? Vou deixar baixinho, família Pra você estar escutando a minha voz Que é o mais importante, né Antes que nós estamos trocando as ideias aí E falar, família Já tô pensando, já Eu já tô pensando, família No especial dos 50 mil inscritos Quero que vocês participem Deixem um comentário aí É, que vídeo vocês querem que eu faça aí Entendeu? Vai... Vai deixando um comentário aí Quero agradecer a todos que confiam sempre no meu trabalho Certo, rapa? Aqui tá tudo certo, aqui Tudo tranks Abriu pra nós, foi poucas Cantou a quebra Não dá nada, família O menino cantou a quebrada São Paulo São Paulo para o mundo, família Estevam mil grau Humildemente Falando pra vocês aí, ó Seguindo as redes sociais Espero que o áudio esteja bom Certo, rapaziada? Acompanha aí, família Dê sua atenção aí no canal Hoje com o boné pra trás Devido... Já tá muito escuro Na onde que... Pra vocês, tá enxergando mais o meu rosto Correto, família? Então, tô dirigindo aqui Dá atenção no canal, hein, rapaziada Se vocês tá gostando Se vocês não tá gostando E... Muito importante aí Vocês tá seguindo lá no Instagram Por isso que eu pego sempre no pé Rapaziada, a nave tá chegando aí, ó A 52... 52 mil seguidores No Instagram 52 mil seguidores Tô muito feliz Tô com uma meta no Instagram De 70 mil No ônibus que não vai buscar Com a humildade e lealdade Com a ajuda de vocês Segue no Instagram Tá aí embaixo Só foto-chave Só conteúdo bom De qualidade, família Então segue aí, ó O vídeo aí Segue o vídeo, ó Família Nós da continuidade Pelas quebradas Então, família Tudo... Improviso Porque... Não achei o lugar ideal Pra deixar a câmera Espero que o áudio ficar legal Espero... É o primeiro vídeo Que eu faço assim Esse vlog E... Espero que vocês gostem Certo? Espero que... Tá tudo sendo... Tudo saindo da hora legal Vamos andar mandando, rapaziada Seus loucos do canal Fala baixo Fala baixo Fala chuvas É o Estevam Mil Grau na voz Que fala Estevam Mil Grau Aí, quero mandar um salve Pra todos os meus fãs Esse final de semana, família Eu fiquei mó feliz, né? Tava com os amigos aqui na... Na Massal Tava até postando a foto com ele Tava ali com os amigos e pá E... Nós que... Tava com cinco amigos meus Nós tava trocando ideia Tudo bem, da hora, legal Como de repente... Uma senhora lá em cima na casa Me chamou Menino... Aí eu olhei assim Aí falei com um amigo meu Aí, tá te chamando lá, ó Aí eu falei assim, ó Tá te chamando um lá Tá ligado? Aí... Aí a mãe, não, não, não É você mesmo Eu falei, eu? Ela, é você mesmo É que meu neto tem... Meu neto tem sete anos E ele é seu fã De segue nas redes sociais Falei, nossa sete Ele vai fazer oito anos agora É... É o filho do... Do Terezão E da onde que ele vai... Ele pediu... Tava com maior vergonha Aí a avó dele falou Ele quer tirar uma foto com você Eu falei, opa, na hora Na hora Olha o grau lá, família Ó... Mandou mandando, mandou mandando lá, ó Só os loucos lá quebrados, seus loucos Tá ligado, rapaziada? Então é isso aí, mano É... Minha humildade é meu cartão de visita Tô vindo aqui pra falar pra vocês aí Me seguindo nas redes sociais Certo, rapaziada? É muito importante você estar sempre lá De olho no Instagram Sempre de olho aí Deixando o like Muito importante você estar me seguindo aí Nas redes sociais Então me ajuda aí, família Mas é que essa meta é de bater 50 mil inscritos no canal E... Com a ajuda de vocês Eu sei que não vai conseguir E... E me ajuda aí Referente a... Ao vídeo 50 mil especial Já tô pensando, né Já tem que estudar Porque nós sonha alto Nós sonha... O sonho nós vem realizando E nós tem metas pra quebrar De onde que nós estamos trabalhando Com muito amor e carinho Referente ao canal Um trabalho sensacional Um trabalho de qualidade E é isso aí, seus loucos Acompanha aí Deixa o like aí E nós já vai encerrar o vídeo Deixa o like se você gostou do vídeo É... Se você não gostou deixa um dislike E acompanha nas redes sociais Aqui, ó Dá essa atenção, hein, rapaziada Vídeo é um chave no canal Que fala, né No vlog Só de jet nas quebradas, né Seus loucos Da hora Mó feliz, família Mó feliz, de verdade E aí Ae 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 O amigão vai encostar ali, ó O amigão vai encostar ali, ó Espero que aqui ficou legal E espero que vocês gostou do vídeo, família Não vai tá encerrando mais um vídeo pro canal É... Fica com Deus Deus abençoe a minha vida e as suas E é isso mesmo Estevam Mil Grau aqui na voz Encerrando mais um vídeo Com sucesso Tá ligado, família Favela venceu, seus loucos Certo, seus loucos do canal? Deixa o like, hein? Não se esquece Fui!